Esse filme podia ter feito muito mais sucesso se a Warner não o tivesse boicotado, mas eu acho que eles descobriram que o personagem originalmente se chamava Capitão Marvel, e pensaram que se tratava de um espião da concorrência. Antes de começarmos, deixa o like e se inscreve no canal, só assim vamos saber quais filmes vocês querem ver por aqui. Agora vem ver tudo de errado com Shazam, Fúria dos Deuses. Bora pro vídeo. O filme começa com duas abobadas entrando num museu, então uma delas arremessa uma criança pro lado e os pais do pivete não dizem um aí, mas vai ver o guri tava merecendo. As vilãs absorvem o poder do cajado do mago Shazam, transformam um segurança em um zumbi e ele sai contaminando as outras pessoas. Então Calypso golpeia outro segurança que quebra o concreto com a cabeça, sem derramar uma gota de sangue. Que cabeça dura. E se a vilã morena é a Calypso, a loira só pode ser a Joelma. Senhores, por favor me deixem ir embora. Tá, mas só porque tu pediu com educação? Mentira, elas matam todo mundo. Enquanto isso, Shazam explica seus problemas para seu médico. Você sabe que eu sou pediatra. É que quem me recomendou foi outro paciente, o Billy Petson. E tu sabe como o Billy é, né? Ele tem só 17 anos. Não aprendeu que tem diferença entre pediatra e psicólogo. Eu não falei que sou rejeitado pela cidade. Rejeitado pela cidade. E bem no dia que o herói foi se consultar, o jornal publicou uma matéria com ele na capa, dando o acaso do médico não só lê-la, como tê-la em sua mesa. Que conveniente. Nosso herói sair dali e se reúne com seus irmãos para partirem em uma missão. E diferente do filme anterior, quando Mary se transforma, ela se mantém como ela mesma. Pois ela já é a melhor versão de si mesma, eu acho. Só queria saber como ninguém a reconhece. Numa ponte perto dali, os figurantes se recuperam de um acidente. Ai meu Deus. Vai cair! Nossa, com uma atuação dessas, tu vai roubar o filme pra ti, hein? Enquanto a ponte cai, a esposa do diretor do filme canta bem contente em seu carro. Será que ela é a irmã gêmea da cientista que morreu no filme anterior? O carro dela despenca, mas não se preocupem com essa animal. Pois bem na hora, Shazam aparece para salvá-la. Deve valentine imperfeito. Já Darla chega pra ajudar as legalmente loiras. Segura! Lá vamos nós! Mas nesse engarrafamento, que espaço ela teve pra empurrar esse carro? Foi levando os que estavam atrás por diante. Nossos heróis salvam todo mundo e Fred é entrevistado. E como se sentem sendo chamados de viascos da Filadélfia? Ah, para com esse filme. Por que os chamariam assim? Por acaso, Jonah Jameson achou outros heróis pra pegar do pé? Enquanto isso, Calypso e Joelma voltam para o reino delas e nos é revelado que o mago Shazam é prisioneiro das vilãs. E se você quer saber como o cara que virou pó no filme anterior foi parar aí... Problema seu... Filme não lhe deve explicação. As vilãs o forçam a restaurar o cajado mágico. Porém, o mago tira uma lasca do cajado e através da bagaça entra no sonho de Billy. Você é um campeão inconsequente. Por sua causa, a barreira entre os mundos foi derrubada. Mas a culpa é tua, abobado. Por que não contou da importância do cajado quando deu os poderes pro guri? Perdece um baita tempo falando da existência do Adão Negro e no final aquele ingrato virou as costas pra ti. Estão vindo. Preste atenção, Billy. O destino do seu mundo depende disso. E o velho é interrompido antes de dizer o que ia dizer, mas só podia. Tu viu que as mulheres estavam vindo e ficou nesse lenga-lenga. Oh, eu vou te dizer uma coisa. Presta atenção. É importante escutar bem. Vou falar no 3. Tá prestando? 1, 2... Ah! Enquanto isso, o Fred vem em seu aplicativo os crimes que ocorrem na cidade. Interessante. Será que é só pra iOS ou tem pra Android? Já sou! O rapaz se transforma e sua muleta desaparece. Mas seu celular não. Fala sério. O raio sabe quais objetos não deve evaporar? Já Billy faz uma reunião com seus irmãos pra tentar decifrar quem são as filhas de Atlas. Mencionadas pelo Mago. Eu sinto que vocês pensam melhor do que eu. O Mago não me deu um tutorial disso daqui, tá bom? Vai ver ele achou que a sabedoria de Salomão fosse servir pra alguma coisa. Eu conheço alguém que pode ajudar. E ele revela aos seus irmãos uma biblioteca secreta. Tá louco? Porque não mostrou assim que a descobriu? Não quis fazer isso longe das câmeras? Chamou a caneta de Steve? Ah, acho que parece Steve. E tu não pensou em perguntar pra caneta se ela tinha um nome? Ou tu tem esse costume de inventar o nome pra tudo e todos que conhece? Ele sabe tudo. Sério? Pergunta. Claro que sabe. Afinal, ela pertence à foda da conveniência. E a caneta passa pra eles os livros que precisam ler pra entenderem a motivação dos vilões. E atenciosa. Eu vou aproveitar pra falar que eu acho que tá faltando um dos poderes. Boa, reconheçam o furo. A aceitação é o primeiro passo. Então eles vão ver o noticiário sobre um incidente no museu. Um crime bizarro é terrível. Aconteceu em Atenas na Grécia. Hoje é cedo. Mas como assim hoje? E isso ocorreu antes da família Shazam resgatar o pessoal na ponte no dia anterior. Tá certo que tem uma diferença de fuso horário dos Estados Unidos pra Grécia. Mas acho que vocês não sabem como o fuso horário funciona. Eu só queria saber como esse cajado foi parar na Europa. E Shazam se lembra do dia em que quebrou a bagaça. Mas isso não explica como o cajado saiu de um lixão na Filadélfia para um museu na Grécia. Não é mesmo? E em sua lembrança mudaram a atriz que fazia Mary. Que curioso. Atlas teve três filhas. Calypso. Espera. E Pedro deixou o nome de Ateia para o final falando com mais ênfase pois sabia que seria o único nome que Billy reconheceria. Já sei com quem ficou a sabedoria de Salomão. Já Fred é surpreendido pelas outras filhas de Atlas. O guri perde seus poderes e então seu professor favorito aparece. E uma das mulheres se aproxima de seu ouvido prometendo a Fred não machucar o abobado. E não tem reação nenhuma. Meu Deus. Pelo visto o professor era um zumbi antes de virar zumbi. Então Fred vai em direção da porta e a teia usa uma magia mega complexa só para fazer o guri que tem problemas de locomoção parar na frente de Joelma. Que bom. Afinal ele estava quase escapando. Shazam surge e a guria faz a mesma coisa só que agora com toda a cidade. Será que as pessoas dentro dos prédios estão sofrendo os mesmos efeitos? Será que os carros na rua estão sendo atropelados pelos prédios? Não importa. É magia. Ela não precisa de sentido. Doelma corta um pedaço do terraço e as vilãs saem voando dali com Fred. Prendendo os heróis e a cidade inteira em uma redoma mágica. Fred é torturado para revelar o nome de seus irmãos. Porém Joelma recebe uma carta de Billy. Que a escreveu com a caneta mágica. Presadas filhas de Atlas. Violência não é a solução. Ah, boa primeira frase. Valeu dar-la. Essa cena é cômica. Mas os animais viram que a caneta escrevia literalmente tudo o que falavam. Então como é que deixaram isso passar? Fred é atirado de uma altura enorme dentro de um poço. Mas não se preocupem com esse animal. Pois gravidade e traumatismo crâniano só afetam figurantes. Um dragão surge cagaceando nossos heróis. Porém a Theia aparece para ajudá-los. Afinal ela está gostando do rapaz que conheceu há dois dias. E quer milhares de anos mais novo. Mas como ela aparenta ser novinha dá pra gente fingir que é um comportamento normal. Você me protegeu de violência no seu mundo Fred Freeman. Retrocede a fita. Eu sou o Brett. Esse é o Burke. Se precisar de qualquer coisa. É com a gente. É só falar. Meu Deus. Tu tava quase apanhando. Nossos heróis sogem. Já Shazam se encontra com Joelma. E quando o Guri chama seus irmãos para amedrontarem a mulher. Todos os figurantes que estavam na volta somem para não estragar a entrada triunfal dos heróis. Que atenciosos. Porém Calypso surpreende e tira os poderes de Pedro. E você acha que ela imediatamente atacará os outros. Mas não. Pois o filme muda de ângulo. E ela fica sendo agarrada. Pelo editor. E Darla tem tempo de detê-la. Nossos heróis derrotam Joelma. E saem de lá por uma porta de um banheiro químico. Que leva para a base deles. Eles jogam a mulher numa cela. E a deixam sozinha. Afinal não é como se eles soubessem que ela tem poderes mágicos. Não é mesmo? A mulher se solta. E rapidamente encontra o fruto proibido que estava procurando. Pois a maçã já estava podre e devia estar emanando seu fedor pela base. Eu acho. Enquanto isso Fred e o mago vão sair da base dos inimigos. Porém bem na hora Joelma aparece pela mesma porta. Meu Deus. Anteia falou que para chegar a essa porta eles só precisavam dobrar umas três vezes no corredor. E vocês querem que a gente acredite que a vilã conseguiu lutar com os mocinhos. Ser capturada, se libertar, encontrar a fruta e fugir antes dessa dupla encontrar a saída. Então tá bom. E a deusa faz questão de expor a maçã ali mesmo. Que conveniente. Enquanto isso nossos heróis tentam descobrir por onde a mulher saiu. E Shazam acha a porta certa pois identificou o cheiro do banheiro químico que Joelma esteve hora antes. Fala sério. E como é que tu conseguiu diferenciar o cheiro dela do de você se todos passaram pelo mesmo lugar? Ah já sei. Teu S é de Scooby. E não de Salomão. Tá explicado. Acabou irmãs. Podemos plantar a semente e recuperar nosso reino. Ou plantamos no reino deles. Afinal o filme tem que continuar. As mulheres ficam discutindo e Fred com sua muleta faz a volta nelas. Chega a ter a maçã sagrada e ainda faz graça antes de pegar a bagaça. Pois é tão absurdo que ele tem mais que tripudiar. O abobado acaba dando uma de pipim. As mulheres vão matá-lo porém bem na hora Shazam chega para salvá-lo. Eu falo em timing perfeito. Nossos heróis saem de lá toda e você acha que as vilãs se teletransportarão para a saída para impedi-los. Mas não. Pois esse poder só serve para alívio cômico. Então Calypso invoca seu dragão Chimbinha para ir atrás dos heróis. Saia, saia, saia! Tá louco. Era só mandar fecharem a porta. Esqueceram como o portal funciona ou queriam deixar o dragão dar um cagaço nos irmãos. Agora como é que esse bicho chegou aí tão rápido? Shazam partiu em super velocidade bem antes dele. Será que de novo esses abobados se perderam no corredor? Então os heróis correm para seus pais adotivos para revelar a verdade. Que legal. Vocês falaram óbvio só para que o guri pudesse se abrir para os pais no momento mais inoportuno de todos. O dragão tá aqui. Dragão? Estava esperando sua deixa. Que dramático. Agora como é que o dragão sabia por qual porta passar para chegar direto na casa das crianças? Eles continuam fedendo a banheiro químico por acaso. Nossos heróis chegam a um ferro velho e Calypso surge com o chimbinha. Mas em velocidade normal, não vamos dificultar para a pobrezinha. Shazam joga a maçã sagrada para Mary, que foge sendo perseguida pelo dragão. E você acha que o herói vai atrás para ajudar sua irmã? Mas não! Ele espera a guria perder seus poderes para fazer alguma coisa. Devia estar confiando que ela detivesse o bicho sozinha. Vai saber, Calypso pega a fruta e a planta num estágio de baseball dando vida a uma árvore gigante que vai destruindo com tudo. Então um figurante escapa da morte por pura sorte. Para morrer segundos depois por pura burrice. Meu Deus. Sério que o rabo com ferrão já não era assustador o suficiente para sair correndo? E perto dali um policial vê um minotauro saindo da árvore e com cara de mal, sem sequer piscar, mete bala no bicho. Esse cara já deve ter visto de tudo. Enquanto isso, o Billy recebe um ótimo discurso motivacional e tem uma conversa tão comovente com sua mãe que eu vou tirar todos os poucos. Ah, já passou. Pode voltar a contagem. Todo mundo para o fogão de batalha. Mas espera aí. Tu deixa teu carro nesse estacionamento mega aleatório longe de casa. Ou será que ele foi trazido aí pela fada da conveniência? Calypso se desentende com as irmãs. Mata Joelma e tem sua irmã inteia em humana. Já a família Buscapé tenta descobrir como parar os monstros. Ô Siv, do que os monstros têm medo? Unicórnios. E eles gostam de alguma coisa? Ambrosia? E eles saem do carro, pois Darla diz saber o que fazer com essas duas informações. Eu até gosto de ti, filme, mas tu não te ajuda. Ah, passa-me o favor. Tu foi atraído para o lado da guria antes mesmo dela aparecer na rua. E que beleza que no meio de toda essa confusão, vocês decidiram parar no mesmo lugar. Mas vai ver a Filadélfia do tamanho de um ovo. Já Shazam atravessa um prédio com o dragão. E descobrimos que o edifício tá completamente vazio. Afinal, a gente não quer que centenas de mortes caiam na conta do herói, não é mesmo? E o prédio não desaba com isso, pois era um dragão e não um avião que o atingiu. E as pessoas que viram isso aplaudem Shazam. Até mesmo o figurante que não ia com sua cara. Ninguém gostava daquele edifício, pelo visto. Já as crianças conseguem facilmente encontrar um unicórnio. E correm em direção de Darla para matá-la. Mas a guria dá confetes para o bicho que se torna seu amigo. E a criatura chama outros trocentos de unicórnios para ajudar nossos heróis na batalha contra os monstros. Conveniências, conveniências absurdas, conveniências. Shazam reanima Joelma e pede sua ajuda. Já Calypso encontra Anteia. Mate a traitora. Joel podia ter matado há minutos atrás. Mas naquela hora não estava afim, pois não teria ninguém para salvá-la. Então o dragão vai matar Anteia e Fred lentamente. E Shazam aparece para salvá-los. É timing perfeito que cê diz. Nosso herói pega o cajado. E quer o cajado? Não dá para usar a telecinesse de novo para pegar o cajado? Não? Então tá bom. Suelma diminui o tamanho da cúpula. Então Calypso se distrai na tentativa inútil de destruir a bagaça. E você acha que Shazam vai aproveitar esse momento para atacar a vilã ou destruir a árvore? Mas errou de novo. Pois ele precisa se despedir de sua família pela segunda vez. Shazam faz seus paranauês e se sacrifica para destruir a árvore e matar Calypso. Porém ele acaba morto e é enterrado no reino dos deuses. Que final épico. Corajoso. Ainda bem que não surgiu nenhuma tosquice de última hora só para acabar com o sacrifício e desfazer tudo aquilo que... Só a centelha de um deus pode recuperar o poder. Tem uma. Gente! Como assim? Vocês me enterraram! E assim como apareceu... A Mulher Maravilha desaparece. Nossos heróis vão para casa. Então o mago vai lhe fazer uma visita e pega o cajado que estava atirado no meio da sala. Mostrando que os abobados ainda não aprenderam a importância dessa bagaça. E no pós-créditos os agentes da Amanda Waller vão falar com Shazam. Ele não está esperando visita. Eu não queria assustar. Mas vocês estão visitando ele onde? Essa não é a base do herói nem a casa dele. É um lugar completamente aleatório no meio do nada. Para mim isso está mais para um encontro marcado. Eles convidam Shazam para fazer parte da Sociedade da Justiça. E no segundo pós-crédito, que não vai dar em nada, o vilão Savannah continua esperando a lagarta libertá-lo. Sim. E esses são os 68 pontos de Tudo De Errado com Shazam. Fúria dos Deuses. Filme predileto do Dwayne Johnson. Agora se você chegou até aqui é porque tem entre temos com esse vídeo. Então deixa seu like e sua inscrição para sabermos que estamos no caminho, certo? Um forte abraço. Tchau.